Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o ogro J-God, um dos testadores more aí do nosso querido Warzone, descobriu que houve um stealth buff, né, aquele buff escondidinho que entra no jogo e ninguém fica sabendo, nas snipers, na nossa querida vantagem de Presence of Mind, presença de espírito, se eu não me engano, em português, e ele mostrou no vídeo como é que funciona. Atualmente você consegue prender a respiração pra deixar sua mira mais estável durante 4,5 segundos, e esse Presence of Mind, ele duplicava esta duração pra 9 segundos, beleza? 9 segundos, vocês sabem que num jogo de tiro é tempo pra caramba, dá pra você, sei lá, dá pra você fazer o que você quiser, dá pra você ruxar, matar um squad e voltar pra onde você tava. E o que acontece é que agora, com o Presence of Mind, acontece isso aqui, ó. Você vai mirar, vai segurar a sua respiração e vai ficar eternamente. Vai ficar eternamente, basicamente. Dura 60 segundos, dura um minuto inteiro. É isso aí. Olha lá, ele segurando, falando, eu ainda tô segurando. E aí ele corta porque fala, é um minuto, é um minuto, eu já testei, é um minuto. É um minuto, é um minuto inteiro segurando a respiração. Ninguém precisa disso, isso não é nem usual. A maioria dos jogadores de sniper não vai precisar nem dos 4 segundos e meio. Por que que isso tá no jogo, velho? Por que que isso entra assim, tá ligado? É difícil de mandar essa notícia pra vocês, velho. Né, o nosso canal é baseado em COD, eu adoro COD, eu sou um amante do jogo, eu sou apaixonado, eu não quero ver esse jogo, sabe, desabando. Mas tudo que entra é bizarro, essas alterações são bizarras. Nada tira da minha cabeça que isso é um acidente, que isso aqui não era pra existir, que isso aqui é outro bug, não é um buff, entendeu? Isso aqui não é um buff, velho. Entendeu? Qual que é a moral? 9 segundos já é coisa demais. 12 segundos seria mais do que suficiente pra você fazer 3 tiros na cabeça. Dizem, ah, o Presta of Mind agora vai beneficiar jogadores de controle, porque jogador de controle, não sei o quê, vai ter menos idle sway. Tudo bem, velho. 12 segundos, velho. 12 segundos é coisa demais, coloca. 60 segundos não é nem razoável, entendeu? Eles aumentaram 13 vezes a quantidade de tempo pra segurar a respiração, né? De 4,5 pra 60. Mais de 13 vezes. É bizarro, é bizarro. A gente fica... É tão forte isso, a mudança é tão elástica, que a gente fica se perguntando se é mais uma bizarrice do jogo. Se é mais um acidente. Se é mais um bug. Se é mais uma coisa que não foi planejada. E é difícil trazer essas notícias pra vocês, velho. Eu tô ficando aborrecido já. Tô ficando chateado, velho. Eu quero falar de coisa boa. Eu quero hypar vocês. Eu quero que vocês estejam empolgados com o jogo. Eu quero que vocês estejam empolgados pra chegada de uma nova season. Eu quero que vocês estejam empolgados pra chegada de uma nova arma, de um novo modo, de um novo veículo, de um novo operador. E a gente vê que é difícil vir alguma coisa legal pro jogo e não quebrar. A única coisa que a gente vê com frequência vindo pro jogo é skin. Pacotinho de loja. Skin, modelo, né? Projeto de arma. Isso a gente vê pra caramba. A gente vê pra caramba. A loja não dá um bug, né? Que beleza. E é foda, porque, cara, eu já cansei de gastar dinheiro em jogo free. Em específico, Dota 2 gastei muito dinheiro. Mas é quando você tá satisfeito com o jogo. Eu gastei em Logo, gastei em Brawlhalla, outros joguinhos. Fiz questão de gastar dinheiro. No Genshin Impact gastei dinheiro. Porque você tá satisfeito com o jogo. Você tá se divertindo com o jogo. Você tá com a sensação de que aquele jogo tá te suprindo. E você tem vontade, a boa vontade, de colocar sua grana e de comprar uma skinzinha. E de aproveitar. Tem um momento gostoso. Mas atualmente tá cansativo, velho. Tá cansativo. Entendeu? Eu tô ficando cansado também, velho. Ah, Ogro, mas é uma coisa mínima. Ninguém vai usar esse perk aí pra ficar segurando a respiração durante um minuto. Tá, velho. Tem muita coisa que, sabe, que ninguém vai usar. Mas essa sensação continua. Acho que cada vez que você vai investigar alguma coisa no jogo, tem algo bizarro. Entendeu? Você dá uma olhada no jogo mais a fundo, bizarrice. Bizarrice, bug, bizarrice. Onde é que esse jogo vai parar, velho? Esse ano já tem outro COD vindo. Outro COD. Outro título. Aí eles vão pegar o quê? O COD, as armas, os operadores vão integrar no Warzone. Imagina a zoeira, tá? Imagina a zoeira. Nós tivemos três estúdios trabalhando juntos aí pro Warzone, né? A Infinity Ward. Nós tivemos a Infinity Ward fazendo Modern Warfare. Nós tivemos a Treyarch fazendo o Cold War. Nós tivemos a Sledgehammer trabalhando também por baixo, por trás das câmeras, na integração. Nós tivemos os dois jogos integrados ao Warzone. As armas do Cold War não funcionam até hoje. E nós temos uma quarta empresa hoje gerenciando o Warzone que tem código de outros dois estúdios. A gente sabe que em desenvolvimento de software, mexer em código de outra pessoa já é problemático. Imagina que no Warzone já tem código de dois estúdios diferentes. Cold War, Modern Warfare, Warzone. Imagina três estúdios diferentes, três jogos diferentes, três equipes de programadores diferentes, três lógicas de programação diferentes, três medidas de recuo, attachments, tudo diferente. Três jogos diferentes integrados no Warzone. Brother, isso aqui tá o caos. Não quero ser alarmista, como eu falei. Eu amo esse jogo, eu quero o melhor do jogo. Eu quero que esse jogo dure 20 anos, eu quero que esse jogo tenha um modo competitivo, ligas fortes, ligas de acesso pra Latam, campeonato mundial, premiações gigantescas, entendeu? Há exemplos dos MOBAs aí, dos Majors de CS, dos Majors de Dota 2, do Campeonato Mundial de LoL, etc. Adoraria. Mas tá foda. Deixa nos comentários a sua opinião aí, tá foda. Como é que eu trago essas notícias pra vocês? Preciso me segurar pra não ficar desabafando assim toda hora, né? Mas, é... Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra e joga como ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Conteúdo exclusivo 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 no Instagram.